Boa tarde, cumprimento o vereador Maurício, vice-presidente, e lhe cumprimento também pela forma como cantou o hino, de forma tão afinada. Demais vereadores, uma satisfação estar aqui, e um agradecimento especial à nossa amiga vereadora Cristiane Loureiro, que a gente já conheceu em outra oportunidade, por oferecer esse momento para a gente. Então, dizer para vocês que é uma satisfação muito grande estar aqui. Nós somos uma organização social, sem fins lucrativos, que completa agora, em abril, 20 anos de existência. Eu sempre falo que a gente nasceu há 20 anos atrás, não como organização não governamental, mas como indivíduos não governamentais. Nós não éramos ONG, nós éramos ING. E, nesses 20 anos, a gente conseguiu impactar a vida de muitas e muitas pessoas. Mais precisamente, a vida de 460 mil pessoas, principalmente jovens. Uma característica da nossa instituição é que tudo o que a gente oferece para as pessoas que participam nos nossos projetos, recebem isso de forma gratuita. Nós temos hoje 12 mil pessoas sendo atendidas pela gente, 8 mil aprendizes, 2.500 estagiários, mais outras pessoas participando nos nossos cursos pré-vestibular gratuitos, fomentando o empreendedorismo de forma gratuita, 12 mil pessoas sendo atendidas semanalmente, todas elas recebem isso gratuitamente. É uma satisfação, nesses 20 anos de existência, a gente poder ter colaborado tanto com a comunidade. O que nos caracteriza, o que nos diferencia são não só os nossos projetos sociais, não só os nossos projetos ambientais, mas também os nossos projetos educacionais têm essa característica. O que a gente sempre defende, tem uma preocupação muito grande em que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos. A nossa preocupação é o contrário. Que filhos nós vamos deixar para o nosso planeta? E, nesse sentido, é que nós trabalhamos realmente para fazer a diferença na vida, principalmente, desses jovens. Aqui em Blumenau, a gente já tem uma atuação de vários anos. Iniciamos aqui em 2012, estamos há 11 anos já aqui em Blumenau. Aproximadamente 2.500 jovens já passaram pelo nosso programa aqui em Blumenau e os municípios circunvizinhos que a gente atende da nossa subsédia aqui. Temos em sala de aula conosco, hoje, semanalmente, 610. Então, realmente, para nós, Blumenau é especial. Nós, nem nos maiores sonhos nossos, quando fundamos a Gerar, há 20 anos atrás, nós pensamos que chegaremos nessa data com 430 funcionários. Nós nunca pensamos que nós íamos impactar tantas vidas. E, quando eu falo nós, eu me refiro à minha pessoa, que foi sócio-fundador, e uma pessoa especial, que é a filha da doutora Zilda Arntz, a Heloisa Arntz, que trabalha comigo até hoje. Mas a gente tem alguns desafios pela frente. E, para isso, eu gostaria de apresentar dois problemas aos vereadores aqui. E eu acho que os dois problemas são problemas bons. O primeiro problema bom é o seguinte. Nós temos demanda, necessidade de jovens para entrarem na aprendizagem. Nós temos empresas de Joinville, dos municípios de Gaspar, Indaial, Brusque, Pomerode, nos contratando e querendo jovens para a gente encaminhar para a aprendizagem. Para muitos é o primeiro emprego, o primeiro contato com o mundo do trabalho. Então, senhores vereadores, nas suas comunidades, se vocês conhecerem jovens de 14 a 24 anos de idade, que queiram ingressar na aprendizagem, peçam que eles se credenciem, se cadastrem no nosso site, que a gente vai chamá-los primeiro para um projeto esquenta, que é oferecer informações para esses jovens, o que vai esperar ele no mundo do trabalho, seus direitos, seus deveres, e até como se comportar em uma entrevista de emprego para ele ter condições de concorrer em igualdade de condições com outros jovens. para depois nós apresentarmos para as empresas e esses jovens vão ser contratados, vão ter seu primeiro registro em carteira, vão receber o seu salário, vão receber os seus encargos e vão ficar dois anos conosco estudando. Nós oferecemos a formação teórica uma vez por semana e a empresa oferece a formação prática quatro dias por semana. Então, temos necessidades, temos vagas para jovens. Então, se puderem convidar esses jovens das suas comunidades, dos seus bairros, seria muito importante. Segundo, dizer também que a gente oferece uma gama de cursos muito grande e que também faz sentido para as empresas para a gente formar a mão de obra que eles precisam. E o segundo problema que eu trago aqui é que nós precisamos fazer um novo Estatuto da Aprendizagem a nível federal. Então, já existia um grupo de trabalho que estava desenhando esse novo Estatuto. não conseguimos aprová-lo no ano passado, até por razões que eu não quero mencionar aqui, mas nós estamos em um momento, assim, onde nós precisamos constituir uma comissão mista no Congresso Nacional para elaborar o novo Estatuto da Aprendizagem. A comissão mista é formada por deputados federais e senadores. Então, se vocês puderem convidar os seus deputados dos seus partidos, senadores dos seus partidos, para, primeiro, subscreverem a Constituição dessa comissão especial. Já passei para a vereadora Cristiane, ou Kerry Cold, para que vocês falem com seus deputados e senadores para que essa comissão seja instalada. e ela sendo instalada, nós vamos elaborar o novo Estatuto da Aprendizagem para o Brasil e nós vamos conseguir oferecer para mais jovens do Brasil essa grande oportunidade. Na minha opinião, a lei da aprendizagem é uma das leis mais bonitas do Brasil. Ela ajuda a empresa a formar sua mão de obra e ela dá oportunidade para esses jovens e nós priorizamos o adolescente, nós priorizamos o jovem em vulnerabilidade. Nossa necessidade hoje é 72% de jovens de 14 a 18 e 38% dos jovens são acima de 18 anos. Então, se a gente conseguir formar essa comissão a nível federal, essa comissão votar o novo Estatuto da Aprendizagem, nós vamos conseguir aumentar muita quantidade de jovens aprendidos no Brasil. hoje, se as empresas atendessem a lei, a lei diz assim, 5% dos colaboradores das empresas tem que ser aprendizes, 15% podem ser aprendizes. Se 5% apenas, todas as empresas atendessem a lei nos 5%, nós teríamos um milhão de aprendizes no Brasil. Nós não temos nem 500 mil. Então, é para dar oportunidade para mais aproximadamente aproximadamente 500 mil aprendizes no Brasil, e isso a cada ano. E esse novo Estatuto vai colaborar muito, muito com essa questão. Então, isso seria um pedido que eu faço a vocês, falem com seus deputados, senadores, ou da bancada de Santa Catarina, para que essa comissão se instale, e depois a gente fazer uma atuação muito forte, para que as pessoas que estejam nessa comissão também sejam pessoas que são favoráveis à causa da aprendizagem no Brasil. Porque eu posso dizer para vocês, eu já vi muito olho brilhando de jovens, de pais, de empresas, dizendo assim, vocês não sabem o quanto vocês me ajudaram. E, principalmente, nossos jovens adolescentes, os nossos jovens em vulnerabilidade, que tanto precisam dessa oportunidade, e se a gente não oferecer essa opção de geração de trabalho e renda para elas, muitas vezes são assediados por outra forma de gerar trabalho e renda, e eu não preciso dizer para vocês quais são e o impacto que isso causa. Então, me atendo aqui aos meus dez minutos. Muito obrigado por essa oportunidade, e agradeço muito, vereadora Cristiane, agradeço a todos por me ouvirem e convidá-los para que conheçam melhor para gerar, nós temos um endereço ali perto da prefeitura, nos visitem, será uma satisfação mostrar o trabalho que a gente faz. Muito obrigado.